Renato Portaluppi cobrou a direção sobre Mishael, o Renato disse que o jogador sim, é um pedido do treinador e ainda está na pauta, vamos falar sobre isso agora, tentar porque minha voz está horrível, mas vamos que vamos, no tag de volta gurizada e vamos para mais um vídeo, vamos falar agora então sobre o Renato ter pedido o Mishael e como que está esta situação, antes eu quero lembrar para vocês que o vídeo é patrocinado aí pela PagBet, PagBet é braba, tem cotações altíssimas para vocês apostar e ganhar muito dinheiro, é uma casa de aposta nacional que além de te dar aí umas cotações altas para te lucrar muito, vocês também podem sacar na hora que ganhar, ganhou, entrou na tua conta, tu já faz o saque no Pix, direto na tua conta bancária, acertou, está pago, lá na PagBet é assim, entra aí no primeiro link no comentário fixado, te cadastra, te cadastra, deposita, um real que tu já consegue aí começar a jogar, beleza, gurizada, vamos falar então sobre a situação do Mishael, ontem eu não fiz vídeo, minha voz estava horrível, hoje não que seja boa, mas eu preciso fazer vídeo, preciso falar aqui com vocês né, Mishael é o jogador que o Renato pediu, e que o Renato continua pedindo, após o jogo de hoje, o Renato deu uma entrevista coletiva e falou sobre a situação do Mishael, falou que o Grêmio deve ainda assim negociar com o jogador, questões salariais, questões de valores, após aí claro, cair o transfer ban lá do time da Arábia Saudita, ou ao Rilau, o Renato falou que precisa de um jogador que quebre linhas né, que entre de movimentação, que ele precisa e está cobrando a direção, as palavras do Renato foram as seguintes, sim, eu tenho cobrado da diretoria, eu entendo perfeitamente a condição financeira do clube, mas mudaria o patamar da equipe, esse tipo de jogador, e ele fala, que infelizmente, o Ferreira não vem jogando, e ele vem pedindo outros nomes, e o Mishael, que é um jogador que quebra as linhas, é indispensável, um tipo de jogador assim, e ele tem cobrado a direção do Grêmio pra priorizar né, a negociação com esse jogador, questões financeiras, que é o que tem mais empecilho, fora aí também a questão do transfer ban do Al Rilau, então o Mishael segue na pauta, o Mishael não é um nome que está sendo jogado, que é barrigada, não, o próprio Renato confirmou hoje, Mishael é o nome, Mishael está sendo cobrado pra direção que venha para o Grêmio, e é o jogador, ficha 1 para vir ao Grêmio. Não tem nada de Everton Cebolinha, esqueçam a história de Everton Cebolinha, eu confirmei, eu confirmei com fontes diretas do Grêmio, que o Cebolinha não está, não está na mira, nem Cebolinha, nem Lelê, nem Aleph Manga, o nome é Mishael, se tiver algum outro nome, nós vamos trazer aqui quando soubermos, mas o Cebolinha, o Aleph Manga e o Lelê não tem condições nenhuma de virem para o Grêmio, beleza? Ulizada, deixa o teu like, te inscreve no vídeo, te inscreve no canal, ai, minha voz tá horrível, deixa o like aí pela minha recuperação, pra pagar pelo menos um xarope aqui, né mano, que tá horrível, tamo junto? Não te esquece de assistir os outros vídeos que devem estar aparecendo aqui dos lados, pra vocês, tamo junto? Valeu? Falou? Fui!